Olá, amantes dos animais! Está começando mais um episódio do Zoação Podcast. O podcast animal apresentado por mim, o bicho paulistano, e por ele, o biólogo Edu. Isso mesmo, o biólogo Edu. Estamos aqui para mais um episódio. O episódio de hoje está um barato, né? Está um barato? Está um barato. É mesmo? O que vai acontecer aqui, cara? Vamos falar sobre um inseto muito popular na cidade. Muito popular, mas não necessariamente por razões boas, né? Pessoal, aí tem várias histórias, vários preconceitos, generalizam esse animal, né? Dizem que tem nojo dele. Nossa, verdade. A gente vai tentar tirar... E nojo é reina, esse vestido. Tem reina, reina. Até na hora do medo, falam que é nojo. Não é medo, é nojo. Então hoje a gente vai desmistificar diversas lendas, diversos causos sobre... Será que você sabe? Será? Você sabe? Bom, então enquanto elas estão pensando, elas podem... Vamos para o nosso comercial. Exatamente. Elas podem se inscrever no Uso Ação Podcast, né? E no nosso perfil pessoal, que é Bicho Paulistano e Biólogo Edu também. Estamos no YouTube. Tem também a Liga Animal, que é um projeto conjunto, né? Que lugar para você conseguir. Exatamente. Se você não quer ver vídeo, você ouve o podcast. Se não, você segue a gente no Instagram, vê stories lá, vê o Biólogo Edu sendo mordido pelo cachorro lá. Tô brincando, não foi ao ar, né? Não, não foi, mas deve ter uma cicatriz aqui. É porque é um pincher, né? Não tem nada de vangloriador, né? É, minha desculpa. Nada de novo, né? Ser mordido por um pincher. Então é isso. Siga lá. E bom, já que você falou de propaganda, eu queria agradecer que esse episódio vai ser um oferecimento do meu parceiro Arthur, lá do Monarca Exotic Pet Shop. Pois é. Vocês vão ver aí o porquê, né? O que ele contribuiu aí. É um cara que trabalha muito sério. Conheci o trabalho dele. Logo vai ter no meu canal aí também. Vocês vão ver como é que funciona uma criação de insetos. Olha, hein? Legal. Então, nova parceria no canal. Sim, nova parceria no canal. E uma dica, né? Ah, não. Você já tinha falado que é inseto. Sim, já falou que é inseto. E é um inseto que não é nada caro. Não, ele é barato. Será que a questão que você sabe o que é? Ah, você não sabe até agora, pelo amor de Deus, né? Vamos falar sobre a barata, lógico. É isso mesmo. Mas não é só sobre a barata que a grande maioria das pessoas está acostumada, que é a famosa Periplaneta Americana. O quê? Quer ver? Eu tenho um exemplar de Periplaneta Americana. Vou me levantar aqui. Você acabou a audiência. Já vou embora. Nessa altura, eu tenho certeza que metade das pessoas que estavam vendo já fechou o vídeo. Caramba! Eu acho que esse é um episódio que vai render mais no podcast do que no YouTube. Você queria que eu tinha saído e eu ia falar, nossa, mas eu nem sou tão gostoso. O que é isso? Ah, peraí, tchau. Oi? Será que dá pra ouvir? Ah, agora você para, né? É. Daqui a pouco ela volta. Tenta na outra. É, pessoal. Esse inseto, ele faz barulho. Então vai ser legal pro podcast. Vou chegar assim. Vou chegar nessa parte. Deixa ele relaxar um pouco aqui que a gente já tenta de novo. Ó, fui buscar meu exemplar de Periplaneta Americana. Afinal de contas, agora nós também estamos gravando aqui. Tem imagens do podcast. Então você pode acompanhar no YouTube, tá bom? Então, essa é a barata que toma conta do mundo, né? Ela é um bicho que tá aí desde a época dos dinossauros. Sem sofrer muitas alterações. É um animal super adaptado. E tão adaptado que ela pegou carona com o ser humano. Com a sujeira do ser humano por aí. E virou literalmente uma praga, né? Ela tá há tantos anos aí é porque ela é boa, né? Ela tem alguma coisa ali que deixa ela viva. E antigamente ela era gigante, né? Eu não lembro qual que é o tamanho, mas pra chegar, sei lá, um metro de comprimento. Uma barata. Porque antigamente existiam insetos muito, muito grandes. Sim, sim. Tiveram épocas que tinha muito oxigênio na atmosfera terrestre. Então os insetos, a proporção de oxigênio no nosso ar, se não me engano, é alguma coisa em torno de 20%. A maioria é nitrogênio, não é? O ar atmosférico. Naquela época os níveis de oxigênio eram, acho que de 60 e poucos por cento. Era muito mais ar puro. Então possibilitava os insetos a terem aí proporções de fato. Tinha ribélulas, a megalânea que passava no metro. Tinha centípedes gigantes, né? Sabe aquele quilômetro? Sim, legal. E baratões também, né? Que estão aí desde aquela época aí. Que são animais muito bem adaptados. Ou seja, se você tem medo de insetos, podia ser pior. Ah, podia. Você podia ter nascido naquela época, né? Mas com certeza diminuir o tamanho foi uma evidência da mudança dessa composição do ar. Sim, do meio todo, né? E do meio todo, uma adaptação também, provavelmente a predadores, talvez. Porque por ser um animal menor, ele consegue se funder melhor. Alguns animais que eram mulheres ficaram menores, outros ficaram maiores, né? Exatamente. Os mamíferos, por exemplo. Exatamente. Os mamíferos, quando surgiram, eles eram pequenos musaranhos, pequenos marsupiais, bem pequenininhos. Aí depois que os dinossauros foram extintos, eles começaram a aparecer mais, ficaram maiores. Até chegar no tamanho... Tamanho elefantíaco. Sei lá. Tamanho baleia. 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 Como é que é? É a criminatória agora falando. O Curano. Onde é que ele tá? Muito bom, muito bom. Clássico da biologia. Aliás, nós estamos planejando um episódio, na verdade, alguns, né? Sobre desenhos, filmes e jogos que tenham a ver com animais, com biologia. Mas a gente já decidiu que não vai gravar isso hoje, porque com certeza esse vai passar de uma hora, né? Vocês já falam bastante coisa, né? É. Contem pra gente se vocês ficaram ansiosos, né? A gente quer saber o feedback. Então, aqui, eu acho que até a gente gravar até esse episódio, eu já vou ter lançado provavelmente um blog, que é sobre... Eu tô planejando já pra lançar nas próximas semanas, a partir do momento dessa gravação, né? Olha só! Tem um blog falando sobre esses animais de desenhos animados, quem são eles... Estão em primeira mão aqui, galera! Ó o pré-lançamento, como é que vai chamar o blog, Bialu Bidu? Ah, Animais da TV. Animais da TV. Animais da TV? Isso. Não tá tudo prontinho lá, só nos seus textos, mas até só esse episódio, eu acho que com certeza eu já lancei. Então, se você quer saber, gosta de saber quem são os animais, eu sempre me surpreendo quando descobro algum bicho, né? Ah, muitos, 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 muitos. Vamos compartilhar disso. Tem um que tem uma história surpreendente, ele é da Era do Gelo, depois vocês descobrem quem é, mas é maluca a história desse bicho, desse personagem, né? Imagina, então, ou seja. Mas enfim, voltando aqui pro bichinho de hoje... Não, ó, sigam Biólogo Edu pra ficar ligados em primeira mão quando vai sair esse novo projeto, ó. Eu também tô sabendo agora, eu sabia que o blog tava pra ser lançado, mas não sabia que já tava... Estamos aí já convidados a conhecer esse novo projeto do Biólogo Edu. É, a ideia era lançar na semana passada, mas... Enfim, como... Devido a certos acontecimentos, eu tive que adiar um pouco, mas vai... Já vai estar no ar, com certeza, até sair esse episódio. É, e só aí? Então, voltando aqui pros bichinhos pré-históricos que estão com a gente até hoje... Vamos ver se faz o barulho agora, vou tentar... Será que sai? Deixa eu ver. Deixa eu ver a caixinha do microfone... Ah, agora fez. Ah, agora fez. Bom, essa barata aqui, se vocês estão ouvindo o som, vai ficar aqui o microfone. Nossa, muito da hora. Vai dar pra ver isso. Vai ser um chocalho. Parece um chocalho, mas na verdade, olha quem é aqui, pessoal! Essa é uma baratinha de Madagascar. E ela também é conhecida como barata soviadora, né? Por causa desse som que ele faz. Hissing Cockroach. Não sei se saiu aqui no áudio, né? Mas... Ela faz um barulho como se estivesse soprando. Opa, ou se não saiu. Esse saiu, esse tem que ter saído. Saiu, ó. Com certeza. Bom, vale lembrar que esse animal tá fazendo isso porque ele tá se sentindo levemente incomodado. Mas deixa eu explicar pra vocês, né? Ele é um recém-chegado. Os insetos, eles também acabam se condicionando com o contato, né? Então é praticamente a primeira vez que eu tô manuseando esse animal. Então é natural que ele esteja um pouco mais agitado. Mas é porque também eu tô segurando ele aqui de uma forma, né? Pra mais mostrar pra vocês do que ele se sentir confortável, né? Se eu deixar ele aqui assim, ó, paradinho na minha mão, vocês vão ver. Às vezes... Madagascar é impressionante que às vezes parece que tá morta, né? Você fala, caramba, né? Perdi uma Madagascarzona. E esse aqui é um menino, né? A gente vê por esses chifrinhos, digamos assim, essas protuberâncias, né? Que ela tem aqui em cima. Justamente pra competir com outros machos. Esse aqui é um pouquinho diferente, né? Porque ela é escura. Ela tem um padrão mais escuro do que as normais. Usuais, assim, né? Geralmente uma barata de Madagascar é assim, ó. Mais avermelhada, né? Mais acastanhada. O animal aí prontíssimo pra se camuflar no solo. Deixa eu ver a nossa carinha aqui. É agora que as pessoas saem do vídeo. Acho que eu não fico focando na gente. A gente tem que fazer igual a blavirinha, só colocar um na frente. É isso aí. É o mascote do podcast. É boa. Então, essa aqui é uma das maiores espécies da TAC que existe no mundo, né? Sim. Aliás, é importante dizer isso. Que não existe só uma espécie de barata. A gente fala de barata e pensa só naquela da rua. Não para de pensar que existem outras espécies. Exatamente. E a maioria vive em florestas, né? Em ambiente natural. Sim, sim, sim. As que vivem na cidade são poucas espécies. Não tem mais de uma, mas são poucas. E esses são os grandes problemas, na verdade, né? Porque se você pega uma barata como essas que acabamos de mostrar, elas são limpas, né? Elas não vieram de um lugar sujo como esgoto. Exato. Só para te falar aqui, né? E para todos os nossos ouvintes e agora telespectadores também do YouTube, não inscritos, né? Bom, são cerca de 4.400 espécies de baratas dentro da Ordem Blatódia. Que também inclui os cupins, tá? Aí tem uma divisão dentro do grupo. Mas, é, eu não sei se... O que muda é a sub-ordem, né? Isóptera e as baratas são sub-ordem blatária. E isóptera, eu lembro dos cupins que eu trabalhei com eles na faculdade, que é porque as asinhas são iguais e tal. E é assim, é muito louco, né? Os cupins e as baratas, eles estão na mesma ordem. São, tipo, quase primos, assim, digamos assim, né? Eu quero ouvir. Às vezes a classificação científica atrapalha bastante a gente. Porque, às vezes, tem variação e as duas variações são consideradas corretas. E, às vezes, muda do nada, né? É, tem a baleia, por exemplo. Ela faz parte do grupo dos ungulados, mas também ela é cetáceo. Aí tem um outro nome estranho lá que é... Artiocetáceo, alguma coisa assim, né, velho? Misturar o tio da artiocetáceo. Sim. Ou então... Tá tudo certo. Sim, tá tudo certo. Ou então muda, tipo, toda hora. Igual o bicho-pau e o louva-deus era tudo fasmatódia, não é? Aí agora a gente é mantide... É, mantide e fasmatódia. Eu acho que é. Então, toda hora as pessoas, os cientistas, eles vão descobrindo novidades aí e reclassificando esses animais aí de uma forma que faça mais sentido dentro do padograma, né? Dentro do que a gente desenha pra ilustrar a ordem, a evolução, né? De onde surgiram esses animais. A partir de quais ancestrais surgiram esses animais. Sim. É isso, 4.400 espécies de baratas, meu, Luido. Será que é tudo sujo, meu? Não, tem um número, acho que 5%, é um número muito baixo, que são as baratas que vêm na rua que são de fato sujas, né? Porque ela carrega bactérias com ela, vírus, um monte de coisa, que pode ser... Carrega doenças, né? Com certeza, até a lepra. Até a lepra. Pesado. Então, realmente, é um animal que pode causar problemas pra nós, se entrar em casa, né? É um animal que aparece... Um farto, né? Também, infarto. Causa bastante. É, é, é. A vovó. Mas se a gente for ali brincando, acaba sendo uma coisa real, né? Um susto pode causar um infarto. Um infarto, então... Até o fato do bichinho ser excitador já pode ser um grande problema. E a época reprodutiva delas é, principalmente no calor, já que é uma época de... de... muito úmida até, tem chuvas no verão. Então, e o calor também deixa esses bichos fervorosa, né? A mil, é igual aquele... Que é a larva do cupim, exato. O ziriri. É, eu ia falar, quase que eu falei outra coisa, então eu tava pensando bem no nome, né? Vai que vem com uma sílaba mais. Mas era o... Exatamente, né? A fase alada do cupim. E aí ele também já deu uma travada que eu falei, nossa, mas é o cupim em blatórdia, né? Também. E eu falei, faz sentido, né? Faz. Vários insetos, né? Se beneficiam do calor e com as baratas não é nada diferente. São muitos animais, né? Na verdade, acho que não só insetos. O calor é... O verão é uma época onde tem muito mais calor, por consequência tem mais alimentos, tem mais exposição de alimentos. Então eu quero, assim, uma época propícia ao acasalamento. Égua, por exemplo, é uma época que entra no cio, né? É a época de calor. E com a barata, com os insetos são diferentes. Então, tá nessa época que elas vão se reproduzir, tem chuvas, as chuvas acabam causando enchentes, e as enchentes são os esgotos, aí acabam exportando as baratas, né? Leva elas de balsa pra vários lugares. Sim. Às vezes a barata entra na casa de alguém, essa pessoa usa o veneno, a barata foge pra casa do vizinho. Então... Vai morrer lá, né? É, vai morrer lá, então até... Pra as coisas que acabam aparecendo bastante barata em casa, né? E acaba até trazendo alguns problemas. Imagina, vem uma barata envenenada, chega o meu gato e come, se não me encher. Então... É uma série de problemas que o bichinho pode trazer pra gente. Aprenda, então. Não tenha gato. Tô brincando! É que eu não tenho. Se tiver, não deixa ele solto, pelo menos. É, exato. Mas aí, às vezes a barata envenenada vem, né? E aí vai acabar comendo. Ou... O pessoal vai falar, ah, o cara odeia gato. Não, eu só não tenho. E o cachorro pode fazer isso também, né? Qualquer outro bicho comer o bicho envenenado e não vai ser legal, se não é outra forma. Mas se o bicho é sujo, traz doença, pra que existe o bicho na natureza? Essa pergunta aqui, por que a gente faz? Ah, mas aí, tá, né? É que, na natureza, ele não necessariamente... Não é que ele é limpo também, né? É que ele vai ali, vai comer um cadáver. É um cadáver alimentável e peculiar. É diferente, assim, né? São os famosos detritívoros. Então imagina o que que ele come, né? Eu lembrei daquele episódio do Chaves lá. Ah, os bolívanes comem o bolo, e... Muito bom, cara. Os pastitívoros, sei lá. Os pastitívoros, sei lá. Os pastitívoros, sei lá. Os pastitívoros, sim. E os pastitívoros, aí você vai, né? Os pastitívoros comem os famosos detritos, como diria Gil Brothers. Exato. Então... Só que na natureza, né? Isso é uma função muito nobre, digamos assim, né? São lixeiros na natureza, né? São. Só que pra eles não faz mal, primeiro, né? O detrito da floresta, que vai ser animais mortos, carniça, propriamente dita, né? Material orgânico em decomposição, fezes... E tudo isso pode trazer doença, mas pode trazer... Pra muitos seres vivos, inclusive pra nós, sim. Só que pros decompositores, geralmente, né? Pra eles, não. Por isso que é uma função muito nobre. Que nem o estômago do urubu, do abutre, né? É mais ácido do que as piadas que eu conto no morro com o roedor. Às vezes. Às vezes tá... Você olha, você queima o estômago. É? Bem, e se der a diferença, né? O urubu, um bichão grandão, come ali o resto de carne e tá barato, fica pequenininho, assim... É, cada um vai no seu setor, né? Você vê, né? Cada um é... Um vai no macro, aí já tem o do médio, que, sei lá, seria quem... Decompositor médio de jabutim. O que a gente fala do jabutim é um decompositor de médio porte da floresta também. Ninguém parou pensar, né? Ver o jabutim, acho que só come selado. Deixa eu comer alface. Nem tem alface na floresta. Ainda bem, né? Pois é, né? Alface é só fibra e água. Não faz bem nem pra gente alface direito. Ah, que aquelho. Transformar. Tá pensando nisso esses dias, por isso que eu tô pensando agora. Não tem cenoura na natureza. Que eu saiba, pelo menos. Exato. Não, é umas coisas que você fala, depois você cresce, que você estuda bastante. Vê cada erro, você fala, meu Deus, né? Como é que essa história conseguiu ser tão difundida nesse ponto? Então, voltando aqui. A barata, ela tem ajuda de outros animais, né? Quem são os dentes? São ateias baratas? Tem os tatuizinhos de jardim, né? Sim, os famosos isópolis. São crustáceos. Isópolis e isópolis. É? Ah, é só, tá? Tudo easy. Tudo easy. Só que uma é a mesma asa, a outra é o mesmo número de pernas. Sim, é verdade. Então, são vários animais que... Pinhoca, besouros. Minhoca, acho que já é mais secundário, não é? Ela fala o resto do resto. É, faz sentido. Mas tá ali, tipo, tem isso, né? Sim, sim. E, por exemplo, uma larva de besouro que vive dentro de um tronco podre também, né? Pode ser considerada meio que também, talvez, secundário ou... Mas são todos detritivos, de certa forma, né? Isso parece a gente um bicho que é muito legal. Tá bem fora aqui do contexto, mas eu acho legal a estratégia evolutiva. Manda barra. Vamos lá, só pra pensar de curiosidade mesmo. Tem um besouro chamado Serrapal, você ouviu falar? Já ouvi falar do Rolabosta, que também tem o nome meio suspeito. É incrível a criatividade, né? É. Já esses nomes. Sim, conheço o Serrapal. O Serrapal é aquele que tem uma antena bem gigante. Sim, é conhecido com o Marlequim também. Alguns, né? Uma espécie, pelo menos a maior. Me lembro, me lembro. Estou estudando sobre esse besouro uns centos atrás. Eu achei muito... Eu queria saber por que esse nome, né? Tem que ter uma origem. Eu achei muito da hora a estratégia evolutiva dele. Porque assim, a fêmea fecundada, ela vai morder um galho de madeira, vai roer, a chegar no ponto de quebrar. Ela derruba galhos, derruba árvore. Esse galho que caiu, vai entrar em decomposição. E a fêmea só consegue botar ovos que vão implodir em um galho em decomposição. Então, olha a estratégia do bicho. Ah, mas também ela não vai na seringueira, né? Ela vai o quê? Na madeirinha mais light ali. Porra, cara. Não, eu adoro ver os vídeos. Isso é muito troco, não. Derruba árvore, bicho, praticamente, tá ligado? Não chegar a derruba árvore, mas derruba os galhos, sabe? Sim, sim, sim. É, muito só a hora. Isso que o bicho sabe. De alguma forma, né? Alguma coisa dentro dele sabe que é para fazer nada. O amor é que ele sabe irracionalmente. Tipo, ah, vou cortar esse galho porque ele vai acontecer. Mas ele sabe muito bem que muitas pessoas, prova disso são aqueles vídeos de humor que tem vários, né? Que tem 15 caras cerrando a árvore, sempre caem em cima de alguém. É verdade. Os caras se planejaram para fazer aquilo, sempre caem em cima de um, velho. Sim. Sempre caem. Sim. No Serra Paulo já, né? É, maravilhosa a estratégia. E por ser um galho de decomposição, além de servir para botar os ovos nas redes, nos nossos filhotes, acaba até sendo produto de decomposição para outros animais, né? Entraria a ação de bactérias fungos, que são os decompositores. Claro, vai ter um sistema totalmente novo ali, né? E bem, animais se alimentam, essa madeira podre também, né? Então, é um ajuda no outro. Sim, sim, sim. E assim vai se mantendo, né? Sim. Mas então... É... Estava falando das baratas, que não são só... Não tem essas espécies da rua, então? São várias espécies que eles têm no mundo. Mais de 4 mil, você falou, né? 4.400. E todas elas com essa função importante, estão na decomposição, e ela sempre procura esse tipo de alimento, né? O carne de tapo, de frutas... Então, se você não quer em casa, não deixe lixo à mostra, é importante dizer isso. Os cantinhos de doce, restos de limpa, migalha... Até cerveja, ele gosta, sabia? Barata? Barata de cerveja, amor. Poxa, cara. Falando nisso, eu vou aproveitar aqui, vou abrir um negócio que eu comprei, porque tinha o meu... Foi perfeitamente a deixa. Só que aí que tá, eu usei isso pra manipular, porque na verdade eu não acredito em astrologia, eu só comprei porque tem um touro aqui, não sei se dá pra ver, mas eu sou do signo de touro e Belo Guido por um dia não é, não é mesmo? Eu sou de gêmeos, dia 24 de maio, não manda em presente. Gostoso esse negócio aqui. Tá bom? Gostoso. E... Bom, voltando aqui pra barato. Patrocina nóis que eu falo o nome. É verdade. Então dá pra saber qual que é, né? Eu já li alguma coisa que... Que ela... Tipo, ela fala umas mágoas, sei lá, na cerveja. Se é verdade, eu não sei, mas se é verdade é muito engraçado. Uma barata? Sim. Uma barata que não conseguiu sucesso reprodutivo, ela vai pôr as mágoas na cerveja, tá ligado? Olha, eu, sinceramente, eu já vi bastante barata perto de vara, assim. Aquela época de faculdade, assim... Não, eu também, eu não vi que seja de fato pelo álcool, porque o álcool pode ser uma atrativa. Também, mas a porquice dos jovens universitários também é assustadora, né? Sim, sim. É um fator aí fundamental pro atrativo de baratas. Sim, realmente. E... Então a barata acaba sendo uma grande praga por isso. Por isso, ela aparece no lugar indesejado. Aí ela bota ovos... Mano, quantos filhos você tem em uma barata? Putz, cara. Nós tem... Toca um pouco aí, vamos descobrir. A barata, ela bota vários ovinhos juntos, a gente chama isso de oócitos. Que é um estojo onde a gente tem guardados os ovos. Algumas armazenam dentro delas até explodir os plantinhos, e outras botam um cutinho escondido. Então isso é até uma dica legal. Você vai fazendo limpeza em casa, vai pra mim os cantinhos, atrás de armários e tudo mais. Que é uma forma de se livrar desses bichos, né? Achei a de esgoto aqui, Edu. Você achou? Achei de esgoto. Aí dentro desses ossos sai quantos ossos. E ó, é confiável porque é da prefeitura, tá? A gente não tá no Yahoo Resposta. É importante isso. É... Põe ovos de 10 a 20 vezes durante 2 a 3 anos de vida. Sim. Ou seja, é tipo um rato, versão inseto, né? Vive de 2 a 3 anos e vai tendo filhote a dar com o pau. E aí, pode colocar em cada ooteca que você tava explicando, de 12 a 20 ovos. Ou seja, durante a vida aí, uma barata só, ela pode... Se ela for uma... Vai, vamos chutar 15 aqui. 15 vezes 20 vai dar... 3 mil filhotes de barata durante a vida toda. Certo? Nossa, muito barata. Certo? Tá certo, né? Eu confio em você. Eu acho que tá certo. Nossa, ovo é 300. Bom, agora eu não vou saber. Mas... Você que é matemático, conta pra gente. Você deve ser matemático. Você que largou a Unifesp pra passar em cálculo na Unip. Tô brincando. Não foi só por isso. Mas eu não vou mentir que foi muito mais fácil, tá? Mas não foi só por isso. Mas ajudou muito. Você pega um bicho desse que vive de 2 a 3 anos. Acho que multiplica muito por ano. Dependendo da espécie, ela chega a viver mais, né? Não sei se elas são os da rua, mas... É 300 mesmo. Eu me equivoquei. Eu falei 3 mil. Pra criar de exagero também. Bom, mas isso é uma barata só, tá, gente? Uma barata, se ela sobreviver, ela pode aí ter 300 filhotinhos. E esses 300 filhotinhos, cada um vai ter, né? Ao longo de suas vidas, mais 300 filhotinhos. Então aí vira, ó... Vou falar um negócio certo de matemática agora. Vira um problema exponencial. Vira um descontrole ali. E ambiente com as baratas não falta, né, Edu? Você que ia fazer biologia, acho que ia escapar da matemática. Não, e nem da vergonha dela, né? Passava na escola quando o professor falava, Ah, quem fez o exercício? Aí eu tinha um amigo japonês. Ele sempre falava, Ah, o Thomas quer fazer. O professor sempre entrava na dele. Eu acho que uma vez que ele falou, Ah, você tá falando aí, então vai você. Pra ter acontecido essa vez, eu me rodei uma 5, pelo menos. Um abraço pro Kenji, meu grande amigo agrônomo. Sempre me ajuda quando a gente tem alguma dúvida também relacionada ao tema. Tamo junto, Kenji. Maluco, né? Não tem um desse, né? Mas enfim, muita barata, né? E... Bom, ao mesmo tempo que ela pode fazer violências, ela pode atrasar muitos sustos também, né? Será que toda barata voa? A de Madagascar que a gente mostrou mesmo já quebra esse mito, né? Sim. Não necessariamente toda barata voa. E tem barata que tem asa e não voa. Ela é plana, né? Ela não consegue ficar voando muito tempo. Por exemplo, isso daqui. Ah, nossos amigos aqui. Você pegou uma com a carapaça. Vamos ver como é que tá. Vamos ver se tem uma redondinha aqui pra ver a diferença aqui. Nossa, que tranquilo. Olha só a diferença da personalidade. Tu pegando ela assim. É. Eu tô super de boa. Você viu só que elas são diferentes, Edu? Deixa eu ver. Mesma espécie, só que olha o... Esqueci agora o nome dessa parte aqui. Tórax? É a parte que recobre o tórax da barata. Nossa, Edu. Vamos ver se eu acho aqui. Mas eu sei que tem um nome especial. E essa daqui tem essa parte aqui... Não é o Hélitro. O Hélitro é o que cobra a asa do tesouro. Você viu, né? Você viu? Ela quer que eu pesquise aqui. Vamos lá. Anatomia da barata. Esse é um circo de pulgas porque é um circo de baratas. Exato. Então, vocês viram que ela não voa. Ela... Plana. Ela vai pra baixo. É, não deu pra ver, mas a gente informa que o nosso... Tá na espécie agora. O que aconteceu? A barata estava aqui na mão do tom e ela deu um pulo na caixinha que está aqui na frente, na casinha dela. Protórax? Mas não era esse o nome que eu tinha visto em português. Ah, não tem visto, né? Mas pode ser algo parecido, né? Protórax. Bom... Eu não sei se tem mais baratas que voa, né? Mas acho que é só da porra. Ou não? Será que estou errado? Que consegue voar pra cima, assim? Não é? Que voa mesmo? Deve ter algumas que a gente não conhece, né? Mas aquela da... A barata voadora que o pessoal fala, nada mais é do que a barata normal, só que geralmente ela está num dia mais quente, então ela está com mais energia. Esses animais, eles não controlam a temperatura do corpo, assim como os répteis, né? Então, num dia quente, eles se reproduzem mais, eles comem mais, eles estão mais ativos. Então... Agora, essas baratas que... Outras espécies que eu conheço, por menos, mesmo tendo asa, não voa. Dá no máximo esses pulos, as planadas. Tem aquela Red Runner, que é pequenininha. Tem a barata verde também, que é uma bonitona. Eu acho que é Pronoto. Pronoto? Eu não conheci esse nome mesmo. Alguma coisa assim. Que é a parte que recobre o tórax dela. Exato. E aí, essa daqui, você pode ver que ela tem o Pronoto. Não sei se está certo ainda, galera, mas enfim. Ela tem essa parte que recobre o tórax e a cabecinha dela. Por isso que tem um nome especial, que é uma estrutura que todo inseto tem. E vocês veem aí que o biólogo também não sabe de tudo a toda hora, né? Ah, que bicho é esse? Quantos humanos? Eu estou no dia no Instagram, né? Ah, que cobra é essa? A foto com dois megapixels de resolução. Você tem que fazer meio que um raio-x ali mental na foto para dizer se é uma jararaca ou se é uma cobra d'água. Não dá para saber. Então, essa daqui, vocês veem que ela tem essa parte aqui toda escurinha. Enquanto a grande maioria das amigas dela aqui, que moram com ela, as parceiras dela aqui e a família dela, já são dois. Que da hora. São algumas diferenças, assim, fenotípicas, que a gente chama, né? Parece uma carinha, né? Parece uma carinha. Essa daqui é legal porque parece que ela está maquiada, né? É verdade. Ela é douradinha, assim. As madames gostam bastante. É um bicho na educação ambiental, assim, se você quiser introduzir, né? Para aquele pessoal, mas nariz em pé, você fala, ó, vou te mostrar um animal dourado que parece que usa maquiagem, né? O que importa é a forma que você vende o produto. Você chega esse tipo de linguagem, cara? Vai ser um pouco na hora, pessoal. É verdade. O que era muito legal que eu trabalhava com barata e eu fazia numa empresa no SS ambiental é que a gente apresentava barata, mas a gente não falava que era uma barata. E aí todo mundo passava a mão no besouro, entre aspas. De boaça, todo mundo passava a mão no besouro. Aí a gente falava, pessoal, eu confundi. Isso aqui não é o besouro, é a barata de Madagascar. Aí todo mundo, ah, meu Deus, meu dedo vai cair, vai ficar igual o Lula. Então, tipo, é muito engraçado como é estigmatizado essa questão, tipo, ah, é uma barata. Então a galera já relaciona obrigatoriamente com aquele bicho que vive no esgoto e que passa na merda e tá doente e vai trazer... Parece que a pessoa tem mais medo da palavra do que o animal em si, né? Com certeza. Só de falar o nome barata, a pessoa já fica com medo. Olha, eu achei que eu era original, até porque eu usava uma estratégia parecida. Eu ia ter atividade dos insetos lá na fazendinha. Eu pegava o bichinho e falava, ah, isso aqui é um besouro e tal. Falava um monte de coisa bem legal, todo mundo colocava a mão. Só que enquanto eu estava falando, muita gente ia acabar indo embora. Chegava lá, colocava a mão e ia embora. Aí ia embora achando que era um besouro. Não calava até a pena pra ouvir a verdade. Só que umas pessoas. Bom, como eu ia... Só que eu falei, ah, é uma barata mesmo. Bom, passou a mão num inseto, pelo menos, então foi uma... Foi uma diferencial, né? É, foi uma mentirinha ambiental. Mentirinha do bem. Não, não, eu entendo. É uma tática, na verdade. Agora falando sério, é uma tática mesmo. Porque você sensibilizar uma pessoa, principalmente uma pessoa adulta, que já tem os preconceitos, e digo isso no sentido literal da palavra. Preconceitos. Uma opinião formada antes de conhecer. Com relação a N coisas, muitas vezes com a barata vai ser assim, né? E nós, só porque somos biólogos e amamos insetos, principalmente nós dois, não podemos obrigar que todo mundo seja igual. Então tem que ter uma estratégia pra sensibilizar essas pessoas e fazê-las entender de alguma forma não impositiva, não terrorista. Olha a barata aqui, mamãe! Olha a barata! Olha a barata também, né? Não, pelo amor de Deus, não pode. Respeitando sempre a criança. Ó, não quer pegar a barata? Não quer, não? Tranquilo. Quer ver de perto? Não quer também? Tranquilo. Cara, impor é a pior coisa que você pode fazer, que você traumatiza, que você torna um negócio chato, né? Você tem que fazer a pessoa agir por vontade própria. Sensibilizar de alguma forma, né? E é dessa forma que a gente fez. Eu passei a mudar um pouco a minha estratégia, a apresentar a barata. Aí eu falei, esse aqui é um bichinho muito parecido com o besouro, mas não é. Aí eu comecei a falar todas as características, aí no final eu falava, esse aqui na verdade é uma barata, sabe? Antes das pessoas encostarem no bichinho. É, pra também não ser uma propaganda enganosa. Você tem que causar ali toda uma impressão, fazer uma grande propaganda do bicho. Vai que tem uma pessoa que é tipo baratofóbica, né? Aí, beleza, ela passa a mão achando que é um besouro. Aí só porque ela soube que é barata já, tipo, liga a chavinha aqui, divertidamente bagunça. E aí ela tem um ataque, exato. Não é legal, né? Então é sempre bom também, como eu disse, né? Tem que ter estratégias e tal pra sensibilizar, mas mentira é legal. Tem que ter uma situação, cara, que aconteceu também. É. Então ela fazendo essa atividade com a barata, né? Eu não lembro se era, acho que era um grupo pequeno, não sei, não sei. Tinha uma menina, que é uma criança, sei lá, uns 7, 8 anos. Ela já tinha visitado lá, uma fazenda em outras vezes. Ela já viu a atividade da barata, só que ela nunca conseguiu encostar na barata. E ela foi lá muito determinada. Hoje eu não vou sair daqui sem encostar na barata, eu quero perder meu medo de barata. Eu tenho que ser do caralho. Foi uma outra hora. Aí sim, ela chegava perto e ela ficava com medo. Ela não queria encostar, ficava com medo. E todas as outras crianças, lembra dela, encostaram na barata e foi embora feliz da vida. Só ficou ela sozinha lá. E ela tava chorando, porque ela não conseguia encostar na barata a mão. Ela fez o maior escândalo lá, chorando assim, de solucar porque eu não conseguia. E eu conversando, tentando as mais diferentes estratégias possíveis com ela. Aí ela não ia, não ia. Aí chegou uma hora que ela finalmente conseguiu. Eu não sei o que eu falei, mas eu falei alguma coisa que ela se encorajou e foi. Ela conseguiu encostar a mão na barata. Aí depois de encostar um pouquinho, ela finalmente conseguiu pegar a mão na barata. Bora, ela saiu chorando de emoção no final. Olha que louco. Foi muito louco isso. Até arrepia, tá ligado? Sim. Foi uma coisa da hora. Ela foi ali com medo, mas determinada perdeu o preconceito dela, porque ela sabia que não era aquilo tudo, né? Sim, sim. E foi sucesso, né? E eu achei muito legal o fato, né? Tipo, ela tava mal mesmo, porque ela sabia que não era aquilo tudo. Ela viu todo mundo fazendo. Ela já tinha se familiarizado uma, duas, três vezes. Pelo que você falou. Sim. E ela teve aquela consciência, né? Preciso superar meu medo. Você aí que tá nos ouvindo, nos assistindo. Qual foi a última vez que você superou um medo? Porque a gente vai ficando adulto e a gente, meu... Muitas vezes a gente se conforma com os medos que a gente tem, por mais significativos ou bobos que sejam. Sim. Muitas vezes a gente tem essa sensação de você vencer alguma coisa e dizer, meu, isso não me afeta mais. Seja o que for, seja o que for, sabe? Às vezes até uma treta com alguma pessoa, tipo, você olhar pra aquilo e falar, meu, isso... Sabe, isso não tem mais poder nenhum sobre mim. Venci isso. Então, a barata é uma coisa super simples. É um inseto, né? Mas olha o quanto ela pode ensinar. E com esse exemplo maravilhoso que você deu, Edu, por isso que é tão gratificante trabalhar em educação ambiental, né? Porque a gente não ganha de reconhecimento financeiro, a gente ganha de emocional, cara. Isso não tem dúvidas. Sim, isso é maravilhoso. Eu mesmo, eu tinha... Eu não sei se é medo, eu não gosto de dizer que eu tinha medo porque não era bem esse sentimento. Mas eu tinha, sei lá, um certo receio, uma certa repulsa com alguns animais. A barata era um deles. Eu tinha. E tudo porque a minha mãe, minhas tias passavam esse medo dos bichos. Então, apareceu uma barata, assim, gritando, berrando, né? Aquela coisa descontrolada, sabe? É aquilo que você vê os adultos fazendo, você, na hora, né? Sim. Você pensa o que vai rolar. Eu pensava, mano, por que eu não tenho medo desse bicho, sabe? E ele não faz nada, mas quando ele chegava perto, eu me afastava. Eu tinha uma reação natural, você me afastava. Por que eu tenho essa reação estranha, né? Aí eu lembro que um amigo meu, um amigo que eu tinha de infância, foi na louca e se pegou uma barata pela antena, na minha frente. Aí eu falei, pô, você me consegue, velho, não passa isso, por favor. Eu falei, ah, você me consegue, por que eu não consigo, né? Eu fui lá, no ano todo, peguei a barata pela antena. Eu falei, nossa, superei aqui o negócio, né? Eu sentia como se estivesse dando um choque, assim, no verdade, sabe? Tipo, larga esse negócio. Sim. Mas eu consegui superar ali, de certa forma. Eu consegui quebrar um pouco essa barreira, tipo, de não sair de pé, de sair correndo, mas ela, a barata, ainda não era uma coisa que dava muita agonia. Aí eu fui, de fato, aprender a pegar numa barata, quando eu fui trabalhar com elas. Como essa daqui que você mostrou. Exato. E mesmo na primeira vez que eu peguei uma barata de barata, sabe? Não, era assim, ó, tremendo. Dá aquela agonia, sabe? É estranho, é estranho. Então foi, foram alguns dias, pegando a baratinha na mão, pra... Até se familiarizar, né? A barata da rua, não pego mais, ainda tenho um receio dela, mas é óbvio o negócio. Porque a barata é suja, então ela vai passando. Isso que eu fiz foi errado. Eu já peguei pela antena. Porque falava, ah, matar não, aí espreme, sai aquela gosma branca, gordura lá, tem que limpar. Apareceu aqui e eu falei, ah, velho, na moral, eu não vou te matar, mas também... Como é que eu vou fazer? Eu peguei pela antena, né? Foi pro telhado, saiu correndo lá. Eu senti essa agonia mesmo de pegar... Não pegar não, de esmagar a barata. Sempre que eu sei, de matar, de esmagar. Ah, é horrível ter que limpar depois. Não, não. Eu bava ela pra fora. Às vezes eu fico que eu não vejo, assim. Senti pra ela passar uma vez só, eu falei, meu, ela tá ali de passagem e tal. Se necessário, quando necessário, quando eu tremo, eu pego um papel, eu pego ela até o mesmo papel. Exato, exato. Mesmo assim, não é tão indicado, né? Mas já é de alguma barreira, né? Não, eu vou te falar, viu? Acho que é a última barata da rua que eu vi aqui dentro de casa. E olha que eu não sou o rei da limpeza, aliás, eu tô louco disso. Essa foi a última. Aqui em casa, felizmente, não tem barata. Meus vizinhos são limpos, tem escola aqui atrás, né? Agora teve uma outra coisa que ainda me deixou... Não tem por que ter barata. Tem uma outra coisa que ainda me deixou crescer, até hoje. Depois que eu superi esse meio de pegar a baratinha do Pantene e tudo mais, eu dei uma piada ali com ela, né? Só que teve uma vez que entrou uma barata em casa, eu toquei um spray nela, até eu tava voando, no caso, tudo mais. Tinha algum dia na ela, até que eu esprei. Ela foi correndo até o banheiro de casa, e ela caiu no box. O box saiu um pouquinho de água, ela caiu de cabeça pra baixo, né? Bate o graça, se debatendo. Mas você ficou com dó dela. Não, a água ao redor dela começou a ficar preta. Ah! Preta, literalmente preta, preta, preta. Tanta sujeira. Ela começou a tomar banho ali. Ah, que legal, Edu. Você deu banho numa barata. Não, não. Isso é uma ação de muita filantropia, não, né? Baratro... 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 É isso aí, vocês entenderam. Mano, foi... Eu precisei ver pra ter a certeza... Ver para crer. É, eu tenho certeza de que não, eu não posso mexer nesse bicho, eu não vou encostar, sabe? Então, até hoje, uma barata da rua tem ali uma certa repulsa. Não tenha medo, mas tem uma repulsa, sabe? Eu não vou pegar, não vou matar também. É complicado o negócio. Sim, sim. Mesmo sentimento de encontro dos animais, como sapo, lagartixa, acho que tinha mais alguns que lesma, talvez. Lesma também não é legal que nem nada, mas... Que dá alguma coisa? Mas já é legal pegar nenhum bicho desse, né? Deixa ele quieto, sei lá. Não tem que ficar pegando bicho mesmo na mão. Não, de fato. Mas às vezes a gente precisa, né? Sim. Mas foi uma forma que eu tive pra superar meu medo, que eu consegui, né? Então, se eu consigo, por que você não consegue? É verdade. E eu ia falar também, quando eu dei esse exemplo, eu superei um grande medo. Não sei se medo, aflição, um mix, né? Ó, de novo alertando aqui, se você assistiu nesse episódio passado, você já viu aqui que tem um alarme pro biólogo Edu pegar as pimentas dele na geladeira, porque o pé de pimenta aqui tá bombando, assim como os insetos, as plantas também no verão, elas dão aquela bombada, né? Chuva direto, sol direto, a pimenta ainda tá mil. Não, aqui eu tava quase cuspindo fogo. Virou um beco. Eu tô morando. É, pegou fogo na barba aqui, um pouco e chamuscou. Agora tem a volta, né? Pra entrar por difícil, imagina na saída. É, esse símbolo aqui é inspirado na pimenta. A gente tá no olho dos outros, né? É, no olho, no olho que nada a ver. Ai, a... Esse podcast volta pra barata que tá mais limpo que o assunto. Então, mas na verdade não era barata, né? Porque a minha aflição, desde infância, cara. Muito bem, né? Eu superei lá na fazendinha, inclusive. Olha que doideira. Com um peixe. Peixe? Com um cascudo. Sabe o peixe cascudo? Sim, sim. Desde pequeno, a forma dele, as cores me estigmatizaram, assim. Eu não sabia que textura que era. E aquela boca que ficava colada no vidro lá, sugando. Tudo aquilo, aquele conjunto, meu amigo, me causava arrepios, assim. É tipo o pé do Marcão. Eu não consigo dormir, assim, tá ligado? Nossa, monstruoso, né? É, e eu nunca gostei muito de pegar peixe na mão. Depois eu fui ficando mais de boa. A rã ajudou bastante nesse quesito. Mas eu não pegava já, né? Já era de boa falar. Pegava, pegava. Mas, é... Sim, sim, sim. Mas o cascudo, desde pequeno, eu nunca tive coragem com peixe, assim. Às vezes a gente tem que pegar, né? Trocar de água e tal. Sim. E aí depois eu comecei a pegar o peixe beta também. Na mão, né? Até porque o beta, eu acho que estressava menos pegar ele com a mão do que com a redinha. Ele resveria fora d'água e tal. O beta pegava, mas dava aquela afliçãozinha quando se mexia, quando se debatia. Sim. Na transição. Dava. Mas não era nada parecido com o cascudo. Sim. Até que chegou aquela doação lá pra fazendinha dos peixes, um aquário. Dois cascudos que mais pareciam uns tubarões, assim. O famoso acari. O cascudo abacaxi gigantesco ali. O bicho pode chegar a uns 60 centímetros, né? É magnífico. Eu acho lindo. Mas pra você ter uma noção, eu já tive pesadelo com essa porra. E aí, cara, a nossa amiga Barbie, ela falou também que... Monitora. Não é o nome dela, tá, gente? Fiquei tranquilo. O Brasil tem nome estranho. Thaís. Nossa amiga Thaís, conhecida como Barbie. Ela também... É Thaís estranha. Thaís estranha. Thaís estressada. Thaís esquisita. Thaís esquisita. Grande abraço aí, Thaís. E aí, ela... Pô, sacanagem. Me ajudou a superar o medo da minha vida e eu tô aqui causando uma dela, né? Beijo, Barbie. É nóis, Barbie. Tamo junto. E aí, meu... Ela também nunca tinha tocado e aí eu falei, né? Falei, meu... Se você for junto comigo, eu vou ter coragem. Porque eu quero superar esse medo. Um bagulho assim, tipo, ridículo. Um cara que já pegou cobra venenosa, jacaré, rã, coisa morta, enfim, sabe? Faltava aquilo. Com 25 anos nas costas, faltava eu vencer esse medo do cascudo. De tocar no cascudo, de sentir a textura ali do cascudo. Você achou ele meio cascudo? Eu achei ele meio cascudo. Descobri por que ele tem esse nome, né? Eu achava, cara... Eu não sei o que eu achava, sabe? Chegou num ponto na minha cabeça que... Igual a menininha da barata. Já tinha racionalizado. Falei, meu, não tem porquê, sabe? Já nem... Tava nem aí se a pele dele era dura, mole e... Sabe? Só não rolava mais. E aí, eu falei, não tem um motivo. Eu preciso superar isso. E aí, por isso que eu... Ó, uma filosofia, né? Tudo por conta daquele conselho que eu disse. Daquela pergunta, né? De quando se superou seu último medo? Pode ser a história mais besta do mundo, mas pra mim foi super importante, tá ligado? Não, não é besta. É um negócio pessoal, né? A gente tem que... A gente não pode ter essa mania de minimizar os problemas. Não tem problema assim, não. Não, a gente... As questões uns dos outros. Eu já tinha... Meu, eu tinha tido contato com diversos animais, assim, e justo aquele não. Sabe? Fica um negócio... Me incomodava, me incomodava. Se tu é medo do peixe, não é? Pior que alguém ter medo de barata, medo de... Até porque o peixe tá dentro da água, né? Você só entra em contato com ele se você quiser. Sim. Pai, legal. Você superou. Que nem eu com os bichinhos aqui que eu falei agora. Sei lá, no começo era besteira também, mas... É, o com barata me deu aflição no começo, mas não... Tipo, foi gradual, foi passando, assim... Não era nada parecido com a aflição que eu tinha com o peixe. Me dava um negócio, assim, sabe? Um arrepio no meio da alma. Não dá pra explicar. E hoje você tem medo de algum bicho? Ainda? Ou... Tem algum medo que você quer esperar? Tenho, mas eu não posso falar, senão eu vou ser processado. Tô brincando. Medo de algum bicho, cara. Eu sempre penso nisso, eu acho que eu não tenho nenhum bicho que eu tenha medo, assim. Às vezes cachorro. Acha que eles é... Se aparece um urso na sua frente... Todo dia, né? Poxa, ontem! Aí eu da fichuleu, eu tenho medo. Caramba. Quem não, né, velho? Assim, são dos 500, né? Eu tenho medo de cachorro. É sério. Na rua, eu tenho medo de cachorro. Se tiver solto, vier latim e tal. Se apresentar um comportamento meio suspeito, eu já penso assim, onde é que eu vou subir aqui e tal. E também agora que eu tô começando a treinar cachorro, tem alguns clientes que também dão um pouco de medo, mas eles chegam lá justamente pra gente correr disso. Então, você tem que superar o medo. Mas eu acho que, tirando o ser humano, a chance de eu ser atacado por algum animal maior seria por um cachorro, né? na vida real. Então, eu acho que seria... Faz sentido, até. Cachorro. É, eu acho que não tem nenhum, assim, que eu... Nunca fugiu de cachorro, não? Não, mas eu já fui atacado por cachorro. Ah, então, tá vendo? Olha aí! Eu tenho história que eu já era um cachorro. Legal. Quando eu era criança, eu acho que era um... Não sei, era um cachorro de cara amassado. Então, eu imagino... Eu só fui brincando com ele, tentando pôr dentro dela. Era um pug, que na época apareceu fila. Você era pequeno. É, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Recentemente, tive um ataque do Pintcher. É, bem recente, né? Bem recente. Zoamos no episódio anterior, assista também. E... Ouça também. É, eu teria tido algum outro cachorro que tinha metá-lo, mas... Mano, eu lembro mais desses dois calos, principalmente. Tá vendo, meu amigo? A gente falou aí de um monte de bicho perigoso e a barata que é bom, meu... Ela só tá ali querendo comer resto de comida, ficar na dela. Sim, mano. A gente tá... Que vai fugir da gente. Eu tava aí umas coisas muito legais, a barata. Que... Que era até um dos meus discursos pra chamar atenção pra ela. É. Que... Tá barata, você falou. Tá barata. A galera não quer saber o que que é, só. Já leva. Vem ver esse bicho, que barato que ele é. Aí eu falava, esse aqui é um bicho que se eu cortar a cabeça, ele sobrevive mais um mês sem a cabeça. Aí a galera fala, ah, é o frego. Com certeza que é o frego. É, não é isso. Aí a pessoa fica lá, fô, quero ver, que bicho é esse, né? Por fim, ele sobrevive sem cabeça. Então, é uma habilidade secreta da barata que acaba chamando a atenção, né? Sim. Aí, isso é um fato, né? A gente pode, não sei, decapitar ela. Poder a gente pode, mas a gente não faz isso. Não é ético, né? Não pode. A gente deixa isso para os nossos animais. Por exemplo, quando eu dou pro rato, nossa, na cabeça já vai vir. Tô brincando. Quer dizer, não tô, mas... Não, não decapite baratas por nada, né? Se você precisar matar a barata, faça isso de uma forma mais humana e rápida possível. Afinal de contas, a gente sabe que os insetos não sentem com a gente. Não deve ser nada parecido, mas de qualquer forma é bom evitar, né? Imagina se eles sofrerem? Não deve ser nada legal. É, e quem já tentou matar uma barata, vê que não é tão fácil, né? Porque muitas vezes a gente mais barata, ela sai andando, aí ela é feliz da vida, né? Até porque ela é bem flexível, né? Sim. E ela tem as ossas que protegem, né? Ela tem esse abdômen que é todo segmentado, né? Olha aí. Vou ter aqui pra mostrar. Ela tem o abdômen assim segmentado, então ela consegue... Será que dá pra ver aqui? Dá. Se eu apertar aqui, ela vai... Opa! Opa! É super flexível. Cheiro de esgoto da porra. Ela consegue entrar em vários lugares diferentes. A barata não curte luz, ela gosta de lugares escuros. E é uma coisa bem interessante, que apesar dela poder se guiar pelos olhos, se eu corto a cabeça dela, ela ainda tem células nas costas que catam a luz. Caramba! Então ela sabe quando ela está escondida ou não está. Essa eu não sabia. E até por isso que quando a gente acende a luz, ela sai correndo, né? Geralmente. É que essa aqui é a Judite, ela treinada há 15 anos. Essa aqui já está mais condicionada. Não, assim, né? Ela está aqui de boa, né? Mas ela... Durante o dia ela fica enterrada, fica intocada ali no recinto, né? Agora a noite foi super fácil. A gente está aqui com umas 10 aqui. Foi só pegar o que estava dentro do cu. A casca de cu. E ela tem essa antena, né? Que tem função sensorial. Acho que até por isso que talvez ela fique mais coordenada, né? Se é a cabeça. Isso que eu ia falar, é... Quando você falou assim, a cabeça, ela vai se guiar. Eu falei, ah, pelas antenas... Opa! Acho que não. Ela vai ter que ficar correndo até encontrar uma sombra, né? Ela vai ter que encontrar uma sombra. Ah, aliás, até por isso que quando a gente levanta o pé, ela corre para baixo do pé. Porque a gente tem a sombra. Já falou pra pensar nisso? Ah, olha só. Então você aí que, né? Quer resolver o problema na festa de família aí, tá sua sogra gritando, todo mundo subindo em cima da cadeira. Como é que mata a barata? Tem que arremessar o chinelo, né? Não pode levar... Havaiana de pau. Tem que ser bem rápido. E uma coisa, né? Você falou da barata dela estar sem cabeça. Vale lembrar que essa história é totalmente verídica. E que ela só morre justamente porque ela está sem a cabeça. Então ela não tem uma forma de colocar mais energia, mais comida para dentro do corpo. Se não, seria meramente um capricho, assim, a cabeça dela. Ela conseguiria continuar sobrevivendo, né? É por isso que ela sobrevive uns 30 dias, né? Sem a cabeça. É, mais ou menos. Mais ou menos. Não é uma estipativa ali. Não é uma estipativa ali. Não é uma estipativa ali, não é uma estipativa ali, gente. Ela só morre porque não tem qualquer forma de comer. É, e pra quem já esmagou uma barata, viu? Sendo aquela gosma branca, né? Que você já até falou, que é a gordura. E é justamente essa gordura que mantém ela viva. Se ela ficar sem alimento, se não fizer a cabeça, né? É tipo um camelo, né? É, tipo isso, né? Pode acontecer também da barata não encontrar comida, apesar dela comer qualquer coisa. Caraca, ela tá... Tá onde, o Saara? Pois é. Mas vamos supor esse cenário, né? De ela encontrar comida, então ela vai ficar ali aproximadamente um mês sem comer, porque ela tem a gordura ali, se tem tudo lá. Só vai ficar fechada, por exemplo, no armário do zelador. Só tem uma privada e uns negócios de limpeza. Ela vai comer umas queratinas que encontra lá, uns pedaços de cabelo, né? É. Ela também come esses negócios. Exatamente, tá vendo? Ela vai se alimentar até dos restos da nossa pele, do nosso cabelo, né? Então é um animal aí que, por mais que a gente considere essa função nojenta, né? Porque lida com os restos, é um animal fundamental, inclusive, para as doenças não se espalharem em meio natural, né? Se não fossem esses animais que comem os restos, o ambiente na floresta não seria nada salubre para que a vida bonitinha, que a gente goste e quer preservar, pudesse continuar ali sendo bonitinha, né? Sim. Comendo frutinhas, enquanto a galera come merda, come cadáver aqui. Sim, sim. Parece coisa da Deep Web, mas não, é barata, tá, gente? Estava pensando também sobre alguma venda, algum momento de barata, né? Tem aqui também que ela sobrevive às expansões nucleares, que é muito famosa. Todo mundo olha para o barato e pensa, Ah, o único animal que iria sobreviver é um acidente nuclear. Mas não é verdade, né? Não, não é bem assim o negócio. E, na verdade, a barata, ela... Não, né? Nem isso. A barata, na verdade, não resiste à explosão nuclear, não. Isso aí é... Sorry. Na verdade, ela tem uma resistência muito alta à radiação, mas não ao ponto de sobreviver uma explosão, né? O que aconteceu, quando teve acidentes nucleares, no Japão mesmo, o único animal que encontraram no meio foram as baratas. E, por muito tempo, foi suposto que elas já estavam lá na hora da explosão. Mas, na verdade, elas só foram lá depois. Então, comprovando a resistência delas à radiação, né? Exato. Então, elas são bem resistentes, mas calma lá também, né? Não é que ela vai sobreviver à bomba atômica, não é a barata de kriptonita, não, gente. É, né? Agora, se for um tardígrado... Era ele que... Exatamente! Ele sempre ficou maravilhoso, e queria ver esse episódio só pra ele. Com certeza, com certeza. Se você não sabe quem é um tardígrado, continue acompanhando o Zolação Podcast, que nós vamos fazer um episódio só sobre o tardígrado, tenho dito. Eu quero falar sobre ele, porque eu acho que é um animal que eu mais gosto. Fascinante. Mas, só pra resumir aqui, o animal é imorrível, assim. Não morre por nada, imortal. Minúsculo. Ele é minúsculo, ele tem meio milímetro de comprimento, mais ou menos. Conhecido como urso marinho, urso d'água. Urso d'água, porque ele vive em gotículas de algas que tem... Em algas que a gente pode se for aí. Deve ter vários na nossa casa, talvez. Deve ter, né? Na nossa casa não tá nem ligado. Vem gotículas de água. Ele é um pequeno artrópode, tem uma classificação própria lá, ele é um artrópode pequenininho. Ele sobrevive a uma radiação muito alta. Eu não lembro agora os números, e depois eu quero chegar aqui com os números. Poxa, obrigado. Eu me senti mal se lembrasse os números, tá ligado? Eu falo, caraca, velho. O cara é contador Geiger, hein? Teve uma época que eu tava tão fascinado nesse bicho, que eu sabia de falar os números. Mas é, tipo, os números, tipo, dez vezes mais alguma coisa do que o ser humano. Então, ele resistia muita radiação, resistia uma temperatura super alta, se jogar no vulcão, se ele vir, sabe? Ele pode ser congelado, que ele vai sobreviver. Resiste uma temperatura muito baixa. Ele sobrevive no vácuo do espaço por muitos dias. Ele pode ficar dias, cinco meses, sem nem beber água. Ele pode entrar em um estado de dormência. Eu não lembro qual que é o estado de dormência, por que o nome? São vários, né? E ele pode ficar até 20 anos. Cento e... 20 anos, ou... 120 anos. Caraca! Porra, bicho! Pois é, né? O Tartigrado mais antigo tinha mais ou menos a cidade, uns 120 anos, e ressuscitou com uma gotinha de água. Outra vida. Feliz da vida. É tipo aquela sopinha, né? Você põe uma gotinha de água, ali o negócio tem 15 mil anos, aí... vira comida. A gente não morre com nada. Caramba! Deve ter até mais dados aí que eu nem lembro, de cabeça, porque é muita coisa. Mas com certeza, por isso que eu já anotei aqui, a gente pode fazer um episódio só sobre o Tartigrado, que é um dos animais mais incríveis e até desconhecidos, né? Que existem no planeta. Tio, uma época que eu tava vendo, assim, os documentários, da Noção de Gráfico, uns 10 mais, alguma coisa, uns 10 animais mais assistentes, não sei. Até perdi a graça, porque eu sabia que o primeiro era um recepto de grana. Quando deram um negócio extremo, assim, né? Ah, quem será que vai ganhar? É tipo, bola de ouro, né? Poxa vida, né? Ganhei todo esse bicho. Desgraçado. Sim. Muito da hora. Sabe mais uma lenda de barata, um mito? Não lembro de alguma coisa. Cara, alguma lenda muito de barata, eu não sei, mas eu poderia encerrar dizendo o seguinte, né? O pessoal fala muito, ah, barata é nojento, não sei o quê, mas se esquecem da formiga, porque onde a barata entra, onde a formiga entra, muitas vezes a barata não entra, né? Ela consegue ir em lugares muito mais nojentos, digamos assim. Então, acho que o que eu teria para dizer é aquilo, né? Muito cuidado aí com o resto de comida, descarte de objetos, alimentos, pet, ração, fica jogada, armazenamento de comida. se você não gosta de baratas, não quer ter baratas perto da sua casa, assim como eu, é só você não ser porco igual uma barata. É, isso aqui é uma barata de criador, né? Você pode tomar, não vai pegar barata antes de esgotar. A verdade é que você pode até comer, né? É vendida, lógico que não é vendida com essa finalidade, nem poderia, tem que ter toda uma licença especial, que o governo é difícil da bastante aqui no Brasil. Dizem que é a comida do futuro, né? É, barata tem muita proteína. E é bom que dá uma comida cara, né? Não, dá bem barata. Sim. Eu ainda fui na onda do cara. Ah, o que você fala? Não, a produção é bem menor do que a do gado, não sei o que. Ah, o cara já tava aqui, assim, só no Trumpace. E eu aqui olhando a barata. Mas é isso. Então, esses animais aqui, eles são comercializados para alimentar outros animais, e aí no caso, eu, biólogo Edu, lugares que a gente trabalha, utilizam também para fazer educação ambiental, afinal de contas, é um animal limpo, um animal que viveria na floresta. E essa aqui é a brasileira, viu? Barata nas cavernas, eu blaberos distantes. Para quem ficou até o final do podcast, descobriu a espécie da barata, né? Olha que grande, beleza. É uma relação amazônica, né? Também, também, mas o pessoal já me falou que encontrou na Bahia, no Pantanal, o pessoal do Instagram é sensacional. É assim. Então, siga no nosso Instagram, mande aí também mensagem sugerindo temas, interagindo conosco, dizendo onde você já viu essa barata aqui também, né? Você do Brasil inteiro tem chance de ter visto, e siga também nossos perfis pessoais, bicho paulistano e biólogo Edu. Tem também nosso Zocão Podcast, Instagram, e a Liga Animal. Exatamente. A gente trabalha em conjunto com muitas coisas legais, muitas curiosidades, muitos bichos. Todos os dias, praticamente, um post, né? Muito conteúdo animal pra vocês. Se não tiver uma página, não teria outra, né? É isso aí. E biólogo Edu, a gente falou, vai ser rápido falar de barata, e olha aí, quase uma hora, velho. Será que a gente gosta ou não de barata? É. A mesma coisa que eu achei legal é que a gente ainda expandiu pro assunto sobre medo, né? É, exatamente. Olha aí, vamos falar aí. Vamos, claro. É interessante a gente falar sobre medo. Então, ficando mais além do que imaginava. Vai ser baratas e... Baratas mesmo. Desendendo baratas e superando medos no ramo desse episódio aqui. É isso aí, pessoal. Foi isso. Hoje tá meio quentinho, você viu que ela já deu uma planada aqui, mas caiu. Criativa, né, cara? Caiu no saco de amortecimento aqui. Se falar das formigas, depois pode estar fazendo episódios sobre elas. Com certeza. É um bichinho muito estressante. Ou insetos sociais, né? Acho que os imenóptores, que são as formigas, abelhas, vespas. Aquela galera que, quando te pica, você sente saudade do arroz e feijão de carne. Essa turminha do bem. Então é isso, Belo Guido. Sempre um prazer estar aqui contigo. Muito obrigado pela audiência. Valeu você também que está aí conosco, seja pelo YouTube, seja pelo podcast, seja ouvindo a gente. Ouça nossos outros episódios e fique ligado, porque cada 15 dias tem um episódio novo, né? Ou a cada uma semana alternando, no YouTube também sai. É isso. Então nos acompanhe e até a próxima. Valeu, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, tchau!